Manda o posição para efetuar a cobrança da falta, Juan Alano, bola fechada, entrou! Gol do Coritiba! Juan Alano bateu a falta, subiu o Everton Senna, raspou na bola, tirou o Martim Rodrigues da jogada. O Juan Alano cobrou a falta e o Everton Senna deu aquele toque para tirar o goleiro da jogada. Gol contra de Everton Senna, é dele, é de Everton Senna contra aos 39. Um para o Coritiba, zero para o Vitória!